Veja, o texto maçorético não menciona qualquer indicação de que Jó tinha duas esposas. Não menciona a esposa até o capítulo 42, nem se a mãe das novas crianças em Jó 42 deva ser identificada com a mulher do 2, 9 lá. Ao mesmo tempo, nada há no texto bíblico que se oponha a que ele tenha tido duas esposas. Então, o autor do testamento de Jó explora justamente essas possibilidades e acaba criando nesse imaginário, incorporando e utilizando as duas tradições distintas sobre a mulher de Jó. Então, enquanto essa vinculação de traduções possa ser, para alguns intérpretes, muito prematura, uma coisa interessante há em si mesma, que essa maneira nova de Náia, a segunda mulher de Jó, é especialmente útil. Resolve-se uma série de dificuldades relacionadas com o livro de Jó, considerando que Diná é a mulher de Jó pela tradição, e assim vai ser utilizada como uma forma moralizante sobre as mulheres. Então, a mulher que reclamou e mandou Jó amaldiçoar ou abençoar Javé, não é aquela que ganha todos os privilégios no final da vida de Jó. É uma forma de moralizar a história das mulheres, percebe? Se você transforma a mulher de Jó em duas, a mulher problemática do começo da narrativa de Jó, ela não ganha o prêmio. Então, você moraliza a vida das mulheres. Então, você tem que ser como a segunda mulher de Jó, que recebeu a recompensa. Percebe? Uma narrativa para controle das mulheres. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Ainda não, você tem que ser como a primeira mulher. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto